Este acordo para a TAP pressupõe aqui uma coisa para o PSD ter opinião decisiva. É qual é o plano de negócios que se prevê para a TAP e qual é o plano de reestruturação para a TAP. Como é que eu posso ter uma opinião se não conheço esse plano? Se esse plano não existe ou se esse plano não é credível ou não é devidamente sustentado, eu estarei contra a injeção de dinheiro na TAP, porque isso significa que estamos a meter este dinheiro para amanhã meter mais, e depois mais, e depois mais, e a TAP fica uma espécie de novo banco. Isso não. Se tiver subjacente a esta intervenção um plano de reestruturação e um plano de negócios credível e sustentado, isso significa que vamos, que o Estado, através desta intervenção do Estado, vamos tentar salvar a TAP. Aí eu vou estar de acordo. Aquilo que eu tinha dito é que não fazia sentido o Estado meter dinheiro e os privados estarem com o controle. Deve ter o controle, quem mete dinheiro. Deviam ter sido os privados, não quiseram ter, teve de ser o Estado. Certo, mas agora é preciso que seja um controle e, efetivamente, para, não digo recuperar a empresa, até para ser mais grande, colocar a empresa em condições dela ser viável. Esse plano eu não conheço. E isto tem de pressupor que a TAP é uma empresa nacional. Uma empresa nacional, olha para os portugueses lá de cima, desde Melgaço, até Vila Real de Santo António e não se esquece das regiões autónomas. Se é uma TAP para servir a região de Lisboa, então é uma TAP regional. Aí deveria ser salva pelas câmaras municipais e por entidades locais. Agora, para ser salva pelo Estado português, tem de atender ao território como um todo. Tem de ter serviço público, que é coisa que com esta gestão, pura e simplesmente, não tem. E isto é altamente, digo, até quase insultuoso para os portugueses como um todo.